Será que o meu carro é turbão, véi? Será que é turbeira esse apêzão aqui, fi? Será que é turbeira, galera? Cês querem saber aí, véi, se é turbo? Vamo cortar giro, tristep! E suas palavras motivam muita gente E quem é de verdade é claro que te entende E aí, galera, firmeza total, vamo conhecendo pra mais um vídeo, mais um carro vlog aí Tamo na frente da oficina dos turbão aqui, fi Só os turbão, a paneira turbão ali, ó Tem um golzinho G4 ali, mano Pagui que cospe fogo pra cima, tá ligado? E a gente vamo conhecendo mais um carro vlog pesado aí Vamo deixando o like, galera, vamo deixando o like, se inscrevendo no canal Ativando o sininho E vamo bora pro rolê, véi Só nave, só monstro, fi, tio Só a paneira turbão Só os bairros eram monstros mesmo, galera E vamo dar um rolêzinho aí pesado Voltamos com a posição aí, galera Voltamos com a posição aí no banco Espero que vocês curtam E eu vou gravando aí todo dia agora, mano Vamo ver aqui o que vai dar Tentar gravar todo dia aí pra vocês E o pessoal aí que já não é inscrito no canal Vamo se inscrever que tá chegando agora, tá ligado? Se inscrever no canal, ativar o sininho Compartilhar pra geral aí Chamar seus amigos pra pintar aquele rolê pesado pra gente Mano, um salve pros molecado aí que me acompanha também O Pequeno Car Vlog, mano Divulgou meu canal quando sofri a queda lá também Um abraço pra você, mano Obrigado por tudo mesmo Pra esse carro vlog também, galera O Diego Car Vlog também Acompanha meu canal sempre lá também O Lucas Motovlog daqui da minha cidade também Ixi, tem vários caras, mano Tem uns caras lá do Facebook Eu esqueci o nome dos canais, véi, mas Um salve pra todo mundo Eu vou... O que que eu vou fazer, mano? Eu vou fazer uma... Eu vou escrever o nome de todos os canais Todos os canais que me assistem Que comentam meus vídeos E vou divulgar, véi Vou fazer um vídeo divulgando os canais, demorou? Os canais pequenos aí que me acompanham Que me fortaleceram quando eu caí, tá ligado? Os caras que é parceiro mesmo Então eu vou fazer essa divulgação, tá ligado? Os caras que é parceiro, que acompanha Que compartilha os vídeos Deixa os likes, véi Sempre Obrigado a vocês, coração E vamos pra mais um rolê, véi Voltamos com a posição no banco Faz muito tempo já que a gente entrou Com a posição no banco, tá ligado? Porque foi bem no começo dos vídeos Fui lá, comprei a GoPro, né? Pra melhorar a qualidade dos vídeos Tá ligado? Um buracão aqui, né? Pra melhorar a qualidade dos vídeos Comprei a GoPro mesmo, véi Sem dó Fruto do trampo Fruto do esforço Conseguimos Temos o Voyage 85 Pra quem não sabe aí Amigãozinho tá andando ali Pra podar, véi Porque vai vir um carro ali, tá ligado? Aí você vai querer podar Bate no outro Dá mó BO Então vamos com calma, né? Com calma Tranquilidade O Voyage tá na área Estralando Eu tô uns projetinhos Pra fazer no carro também E muitas pessoas Me perguntam, véi Se meu carro é turbo Será que meu carro é turbo, véi? Será que o cafezão aqui é turbo? Vou falar pra vocês já, véi O caminhãozinho tá atrapalhando Minha vida, tá ligado? Aí vem outro caminhão De frente ali Nossa, mano Que o pitilzão fez, tio O pitilzão entrou na minha frente O pitilzão entrou na minha frente De moto Pensei que eu já ia tomar um assalto Tá ligado? Nossa, véi Sustei meu coração Foi a mil agora, hein, galera? Vou falar pra vocês O cara veio de frente comigo, véi Motoqueiro Com medo, mano Cê é louco Ó a horneteira ali, ó Será que o meu carro é turbo, véi? Será que é turbo, véi? Será que é turbo, esse apesão aqui, filho? Será que é turbo, galera? Vocês querem saber aí, véi? Se é turbo? Mano, bagulho Bagulho não é turbo Mas bagulho anda, véi Vou falar pra vocês Apesão 1.6 Galagonia da piada Ele bebe um pouquinho, sim Se pisar Eu tô pisando aqui, ó Agaçando Barulhão cobrindo tudo Vamos cortar giro Tri-step Cê é louco, véi Não é tri-step Mas ainda é feliz assim, véi Cê é louco Tenho o sonho de colocar um tri-step Pra pipocar tudo, tá ligado? Em breve a gente vai ver o que a gente pode fazer Tem uns projetos pro motor, sim, véi Tem um projetinho de Viu um turbina pra frente, não sei Tem um projeto Tô sonhando ainda, né, véi? Eu vou colocar aquele celodinho Que marca combustível Pressão do motor Tá ligado? Vou comprar na internet Um marcador de combustível também Aquele bagulhinho que fica aqui Tá ligado? É, vai vir uns projetinhos monstros aí Que foi a gira, véi Pouco em pouco tá vindo Tinha sempre, né? Pode esquecer O balquinho tem uma baixada, né, no curso também Vai dar bem, né, véi? Parece que não tá bacana demais Tem um... Deixa eu se encontrar a mão, né? Acho que tá certo Tem um radarzinho ali, véi Então não dá nem pra acelerar Radarzinho flagrante Também com a pontinha na pista, tá ligado? Tem um acelerado pro radar Mas o radar também é aquele radar móvel, tá ligado? Que você tira do lugar Porque ali não tem radar naquela avenida E passar, véi Marcou minha velocidade só Falei, nossa, mas não acredito Também é uma puta, mas tá bom E é isso aí, galera Vamos finalizando o vídeo por ali, mano Tá nessa avenida aqui Vamos dar uma esticadinha aqui no Voyage, vai Não sei se tem radar, véi, aqui também Não dá uma acelerada não, véi Vai que tem Eu tomei já, véi E é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se inscrevam no canal Ativam o sininho Compartilha pra geral aí, por favor Tem vídeo toda semana aí Vamos finalizando o vídeo por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, galera Se inscreve Ativa o sininho Compartilha pra geral, demorou? Isso aí fortalece a gente demais na caminhada Obrigado a todos pelo apoio Estamos aqui perto de um prédio aqui Muito top, tio Você é louco Agui chave demais E é isso aí, mano Vamos que vamos Espero que vocês tenham gostado Mano, e agora tem uma opção da GoPro aí, véi Que ela, tipo, é Wi-Fi, tá ligado? Dá pra controlar ela tudo pelo celular Pelo aplicativo da GoPro E é isso aí, mano Vamos que vamos Até o próximo vídeo, galera Fui, mano Tchau